O que é o Pavilhão Municipal das Gouladas? O que é o Pavilhão Municipal das Gouladas? Ângelo Fernandes, Carlos Loureiro, Afonso Lima, Pedro Delgado, João Guimarães e Danilo Rampula. De referir que esta tarde também se vão defrontar, frente a frente, os dois irmãos. Afonso Lima e Gustavo Lima. Afonso Lima na Juventude de Viana e Gustavo Lima. Afonso Lima no Hockey Club de Braga e Gustavo Lima, se é assim correto, na Juventude de Viana, quando entra a formação da equipa de Juventude de Viana nas quatro tabelas. André Zevedo tem como guarda-redes Bruno Guia e Jorge Correia. Depois Rémi Hermann, Francisco Silva, Gustavo Lima, Rodrigo Martins, Nuno Santos, Nelson Pereira, Luís Viana e João Pereira. Fica de fora Gonçalo Neto que esta tarde poderia encontrar o seu pai no banco de suplentes do Hockey Club de Braga. Rui Neto era outro dos confrontos que poderia acontecer esta tarde. Já no que diz respeito aos confrontos entre as duas equipas, nas 19 partidas já realizadas entre as duas formações, vitórias para o Braga 6, para a Juventude de Viana são 12, empates há um, empate para cada lado. Em golos marcados, mais golos marcados por parte da Juventude de Viana, 60 golos para a equipa do Braga, 76 para a equipa da Juventude de Viana. Últimos jogos realizados entre as formações, a Juventude de Viana fora de portas na época passada empatou a 6 bolas e perdeu também por 6-5 após prolongamento para a Taça de Portugal. A última vitória foi a 16 de janeiro de 2018, venceu a Juventude de Viana aqui no pavilhão das goladas por 5 bolas a 2. Nas estatísticas, o Braga está na 9ª posição, a Juventude de Viana em 10º pontos, tem 3 pontos o Hockey Club Braga, a Juventude de Viana tem 1 ponto com 2 jogos já realizados, uma vitória para a equipa do Braga, a Juventude de Viana ainda não venceu, tem 1 empate, a equipa da Juventude de Viana e 1. A equipa do Braga foi na última jornada à frente ao Hockey Club dos Tigres por 2 bolas a 1. Já no que diz respeito a golos marcados e golos sofridos, a Juventude de Viana tem 7 golos marcados, a equipa do Braga 6, já de golos sofridos o Braga tem 5 golos sofridos, a Juventude de Viana tem 9 golos sofridos, média de golos por parte das duas equipas, o Braga 3% a 3 golos, a média de golos por jogo, a equipa da Juventude de Viana tem 3 golos por jogo. Jogam-se então dentro de instantes as duas formações, já entrou a equipa da Juventude de Viana, falta entrar a equipa do Hockey Club dos Braga. Parcelia de retificações na rede de uma das balizas do Hockey Club dos Braga, por parte do assistente de ringue do pavilhão das goladas. Falta então chegar a equipa do Hockey Club dos Braga a este pavilhão. Passamos então a 6 minutos do início da partida aqui no pavilhão das goladas. Frente a frente, a Juventude de Viana veio até Braga, a cidade dos arzobispos para defrontar o Hockey Club dos Braga. Fica! Fica! Obrigado. Já no que diz respeito a esta terceira jornada, jogos aprazados para as seis da tarde, Oliveirense, Hockey de Barcelos, Futebol Clube de Porto, Valongo, Braga, Juventude de Viana e Benfica, Hockey Clube dos Tigres. Já para as seis e meia está agendado o Rivadave Sanjanense e às 21 horas joga-se o Turkel Física. Para amanhã, jogo transmissido televisivamente pela TVI 24, é o Passo Darko Sporting, um jogo que pode ver na TVI 24. Como já referi, estamos a cinco minutos do início desta partida, falta mesmo então a chegada da equipa do Braga para que se possa então fazer a saudação. Já se vê ali alguns jogadores do Braga preparados para entrar na pista. Quando chega agora o capitão de equipa do Hockey Clube do Braga para fazer escolha de bola em campo por parte dos dois capitães de equipa, Chico Silva e também Ângelo Fernandes. E entra agora a formação do Hockey Clube do Braga. Braga neste pavilhão, no pavilhão das Galadas, Cidade dos Arcebispos, Cidade de Braga. Pavilhão das Galadas, um pavilhão com apenas uma bancada central. E depois a bancada presidencial, onde neste momento vão se dirigindo os dirigentes do Hockey Clube do Braga e também alguns dos patrocinadores na bancada presidencial. Aí está a saudação inicial das três formações. De referir então... Árbitros da partida são eles, Carlos Correia e Pedro Figueiredo, na mesa, Rui Silva. Na baliza do Hockey Clube do Braga, Constantino Rodrigues. Na equipa da Juventudiana, na baliza, é Bruno Guia. Abaliza do Hockey Clube do Braga. Na equipa da Juventudiana, na bairro. Na equipa da Juventudiana, na equipa da Juventudiana. Aplaza do Hockey Clube do Braga. E aí Cinco iniciais das duas formações A equipa do Braca com Constantino Rodrigues na baliza Depois António Travolo, Carlos Loureiro, João Guimarães e Danilo Rampula Já a Juventude Viana com Bruno Guia na baliza Depois Gustavo Lima Chico Silva Nelson Pereira e João Pereira Este o cinco inicial sai a Juventude Viana Bola e na posta de Nelson Pereira Joga para Gustavo Lima Devolve a Nelson Pereira Dá para João Pereira João Pereira, zona central para Nelson Pereira Lateraliza para Chico Silva Vai jogando junto à divisória João Pereira com o esférico Tentava servir ali O Gustavo Lima, a bola não chegar Servir para os homens do Hockey Club de Braga Bola na posse de Travolo Lazo esquerdo com ataque à equipa do Braga Contra a tabela Vem para trás Travolo Jogar com o 74 João Guimarães João Guimarães com o esférico Zona central Tentava dar para o Miolo Olha a Juventude Viana Chico Silva vai passar bem por um Vai olha o Chico Silva Mas não consegue à boca da baliza Fazer o remate À cara De Constantino Bola a pertencer à equipa do Hockey Club de Braga Bola para Travolo Não é Travolo Mas João Guimarães João Guimarães a bailar sobre João Pereira Ainda João Guimarães a cair A bola sobrar-se para a Juventude Viana João Pereira Dá para Chico Silva O remate do Gustavo Lima A defesa de Constantino Sobra a bola para os homens do Braga E na circunstância Danilo Rampula Bola aqui para o Camisola 7 Carlos Loureiro Agora João Guimarães Bola para Carlos Loureiro A perder para a Juventude Viana Gustavo Lima Ainda a bailar Remate A defesa à figura do guarda-redes Constantino Bola para a equipa do Braga João Guimarães Lado direito Dá para a zona central Dá para a sua meia pista defensiva Para Travolo Remate do meio da rua Contra o stick de Chico Silva Recupera Travolo Travolo lateralizar Dá para Carlos Loureiro Carlos Loureiro Remate A defesa de Bruno Guia Agora Não conseguiu passar ali Danilo Rampula Por João Pereira Recupera a Juventude Viana Chico Silva Bola longa para Nelson Pereira Não consegue recepcionar da melhor maneira Vem e bola para a equipa do Hockey Club Braga Carlos Loureiro Carlos Loureiro A zona central Tentava servir o companheiro Perder o esférico Para a equipa da Juventude Viana Nelson Pereira Ainda Nelson Pereira A ser desarmado Vem a equipa do Braga Para a contra-ofensiva Carlos Loureiro Mas A ser desarmado também Olha o Gustavo Remate Gustavo Lima Remate Bola ao poste João Pereira Enviar a bola ao poste Primeira ocasião de perigo A pertencer à equipa Da Juventude Viana Bola para Rampulha A cair ali Um homem da Juventude Viana Podia-se falta O Arte Manda jogar Era na circunstância O Gustavo Lima Bola em Nelson Pereira Chico Silva Deixa para João Pereira Ainda a Juventude Com o esférico Nelson Pereira Zona central Dá para Gustavo Lima A ser desarmado Vai tentar recuperar Chico Silva Não consegue Olha o remate ali De Trabulo E a defesa Mas a bola ainda A pertencer ao Hockey Clube do Braga Carlos Loureiro Trabulo Rampulha Rampulha Com o esférico Sobre ele está Gustavo Lima Corta ali Bruno Guia E marca Falta de equipa Para a Juventude Viana É a primeira falta de equipa Bola a pertencer ao Hockey Clube do Braga Bola atrás da baliza De Bruno Guia Na circunstância Da Anilo Rampulha Bola para João Guimarães A surtir o remate Mas contra as caneleiras João Pereira Ainda João Guimarães Com o esférico Vai patinando A velocidade Procura de uma linha de passe Encontra o Carlos Loureiro Dá para Novamente O João Guimarães A bola a ficar ali Prensada em dois homens Da Juventude Viana Ali há falta E o árbitro a assinalar Prontamente A falta de equipa Para o Hockey Clube do Braga Falta sobre Nelson Pereira É ele quem tem o esférico Vai Segurando Procura a linha de passe Dá para Chico Silva Zona central Chico Silva Junto à divisória Dá para Gustavo Lima Para O Chico Silva Não consegue o remate Da melhor maneira Recupera a bola O Gustavo Lima Bola para Nelson Pereira Vai ser remate Nelson Pereira Contra as caneleiras Do adversário Que é na circunstância O Rampulha Vem Rampulha Para o contra-ataque A defesa Do Bruno Guia E a bola ainda Na posse Da Juventude Viana João Pereira Estava desatento ali O Chico Silva De deixar-se Desarmar A bola ainda A pertencer Às homens Da Juventude Viana João Pereira Dá para Gustavo Lima Nelson Pereira Lá do esquerdo Como ataca A equipa da Juventude Viana Gustavo Lima Chico Silva Zona central Junto à divisória Dá para João Pereira João Pereira Para Chico Silva Chico Silva João Pereira Agora para Gustavo Lima Ali À procura do remate À boca da baliza De João Pereira Não aparecer E a equipa Do Hóquei Clube Braga Quem vai para Contra-ataque É João Guimarães Mas a ser desarmado Olha Nelson Pereira Tentava rematar Mas dava lá Ficar pensada Num homem Do Hóquei Clube Braga Olha agora Trabalho ali O corte De Bruno Guia Mais uma grande defesa De Bruno Guia E a bola A ficar ali À mercê Da Juventude Viana Bola para António Trabalho Joga com Rampolha Rampolha para O Carlos Loureiro Carlos Loureiro Para o O Ângelo Na circunstância Carlos Loureiro Carlos Loureiro Agora para O Rampolha Para trás Carlos Loureiro Zona Central O remate E há falta Uma placagem ali Falta de equipa Para a equipa Do Hóquei Clube De Braga E Bruno Guia Pede Para limpar A viseira O Horta Conceder Essa autorização Jogo Parado Estamos com 19 minutos E 10 Para se jogar Nesta primeira parte O placar esse Vai estando Braga 0 Juventude Viana Também 0 Rui Neto E João Lomba Mais interventivos Com a sua equipa A equipa do Hóquei Clube De Braga André Azevedo Vai estando ali Passivamente Encostado A tabela Junto A Rui Netário O presidente Da Juventude De Viana A ver o desenrolar Da partida Bola em Nelson Pereira Já se joga novamente Bola para Gustavo Lima Gustavo Lima Dá longo Para Chico Silva Chico Silva A procura De uma linha De passo Dá agora Para Nelson Pereira Nelson Pereira Para João Pereira É Nelson Devolve a Nelson Entrega João Pereira Dá para Chico Silva Vai sair Meia distância Não Dá para a zona central Gustavo Lima Tentava servir Nelson Pereira Mas chega primeiro João Guimarães João Guimarães A jogar com Carlos Loureiro Guimarães Agora Rampulha Guimarães Loureiro A jogar com O Trabulo Loureiro Loureiro Para Rampulha A ser desarmado Vem Nelson Pereira Para a contra ofensiva Olha Nelson Pereira Junto à tabela Sobre ele Estão dois homens A ser desarmados Vem a equipa Do Braga Contra a bola Jogar para Rampulha O remata A defesa De Bruno Guia Sai bem Gustavo Lima Sobre dois adversários Olha Chico Silva Remata Golo Da Juventude Vianegolo Marcou Chico Silva Cara a cara Com Ali Constantino Rodrigues E anichou O esférico No ângulo superior Direito da sua baliza Sem hipótese A bola Sobrevoar O ombro Direito Do guarda-redes Constantino E abrir o ativo Aqui no pavilhão Das goladas Em Braga 17-50 Para chegar Na primeira parte O placar Mexe Em Braga Agora Hockey Club De Braga Zero Juventude Viana 1 Vem a equipa Da Juventude Viana Nelson Pereira O remate Nelson Pereira Cruzando A bola Passar ali Ao lado Do posto esquerdo Da baliza De Constantino Irritadíssimo Com o golo Ali O técnico Rui Natário Rui Neto Assim é que está Correto Rui Neto A ficar Irritadíssimo Com o golo Sofrido Por parte Dos seus atletas Continua ali A deambular De um lado Para o outro E de Braços Cruzados Bola Para Gustavo Lima Da Juventude Viana Nelson Pereira Ainda Nelson Pereira Com o esférico A ser desarmado Vem para a contraofensiva Loureiro É ele quem transporta O esférico Da defesa Para o ataque Deixa para trás Joga para o João Guimarães Agora é Trabulo Tenta servir A defesa De Bruno Guia Mais uma Também Gustavo Lima Dá para Chico Silva Tentava devolver Gustavo Mas a bola A perder-se Para o Camisola O OI 78 Danilo Rampula E a bola Por cima Do travessão Continua O jogo Na posse Do Hockey Club Do Braga Bola em Loureiro Dá aqui para Guimarães Guimarães para Trabulo Não é Trabulo Mas Rampula Rampula Com o esférico Vai à tabela Deixa para trás Deixa Para o companheiro De equipa Na circunstância João Guimarães Remate Loureiro Do meio da rua Defesa Mais uma De Bruno Guia Olha agora João Guimarães O remate A defesa De Constantino Várias defesas Por parte Dos dois Guarda-redes Já lhe perdi a conta A bola para Chico Silva A recuperar o esférico Remate A defesa De Constantino Mais uma E a bola agora Ali Na posse Da Juventude Viana E Tira a bola Para fora Nelson Pereira Porque Gustavo Lima Ficou ali Sem a Juulheira E o árbitro Vai até à mesa De jogo Para Retificar A sua Intercomunicação Com o Árbitro De mesa E bem como O seu Companheiro De arbitragem Dentro das Quatro Tabelas Já recomposto A bola A bola A ser Devolvida A juventude Viana Nelson Pereira Com o Esférico Joga aqui Com o João Pereira Chico Silva Nelson Pereira João Pereira Gustavo É ele que tem O Esférico Joga para trás Joga para João Pereira Longo para Nelson Pereira Deixa para O Gustavo Remata Gol Jogava estudada Por parte Da Juventude Viana É o segundo Golo Para a Juventude Viana Golo para Chico Silva Faz bis Esta tarde 15 minutos E 6 Para se jogar Aumenta a vantagem No marcador Agora Hockey Club Braga 0 Juventude Viana 2 E Rui Neto Está ali Irritadíssimo Com os seus companheiros Com os seus atletas Irritadíssimo E atenção A este homem Que acabou de entrar Só o R73 É isso O R73 É o Pedro Delgado Ele Na época passada Fez moça À Juventude Viana Na Taça de Portugal Cheio-se bem Lombo Olha Delgado Vai com a bola Gol Gol Para a equipa Do Braga Reduz A desvantagem E eu já tinha falado De Delgado E eu tinha acabado De falar Deste homem O Pedro Delgado E ele A faturar E a reduzir A desvantagem Para um golo Agora 14 50 Para se jogar O placar Esse Dá No marcador Hockey Club Do Braga 1 Juventude Viana 2 Pedro Delgado Com o esférico Sozinho Tentava servir O companheiro de equipa A ser armado Recupera Nuno Santos Entrar Nuno Santos Na Juventude Viana Joga com Nelson Pereira E O jogo passivo Por parte da Juventude Viana Entrou Remy Para fazer descansar Gustavo Lima Saiu também João Pereira Para entrar Nuno Santos Bola Em Trabulo João Guimarães João Guimarães A jogar Com Ângelo Fernandes Capitão De equipa Do Hockey Club Braga Bola Para Delgado Ângelo Delgado Pelas Delgado E falta de equipa Para o Hockey Club Do Braga Diz ali O árbitro da partida A reposição do esférico Por parte da Juventude Do Viana Bola para Nelson Pereira Dá agora para Remy Hermen Joga com Chico Silva Devolve Remy Remy Nuno Santos Nuno Santos Nelson Pereira Nelson Pereira Remy Remy Nelson Pereira Agora dá para Nuno Santos A ira no Santos Se for a falta Mas o Arco Diz que é ao contrário Tem que ser para o lado Da linha divisória Remato no meio da rua A bola a ser fundida Por Bruno Guia Sai Equipa da Juventude Viana Remy Ainda Remy A cair de Remy Falta Bola para Equipa do Hockey Club Do Braga Ainda a circunstância Anjos do Fernandes A jogar com João Guimarães Dá para Rampula Rampula Ainda com o esférico Joga com João Guimarães Rampula Tem ali Pedro Delgado Lá na área Joga para trás Joga para o Ângelo Fernandes Há uma placagem E o Bart Manda jogar Ainda a bola Em Ângelo Fernandes Sobre ele está Nuno Santos Ângelo Fernandes A jogar para trás Para o Rampula Vai e vai dando Sobre um contrário O remate Por cima do Trabeção E reposição do esférico Para a equipa Da Juventude Viana Time Out Solicitado por parte Da Juventude Viana 12h41 Para se jogar Nesta primeira parte O placar Esse Assiná-la Hockey Clube do Braga 1 Juventude Viana 2 2 1 2 2 2 3 3 6 8 8 9 9 10 10 11 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 16 15 16 17 18 18 19 20 Juventude de Viana, Nuno Santos e Nelson Pereira. Entrou também na Juventude de Viana, Luís Viana fez descansar Chico Silva. Bola em Nelson Pereira, joga longo para Luís Viana, segura o Zorro. Bola ainda em Luís Viana, vem buscar o esfera que ainda Luís Viana, falta. Ali a ser tocada em falta Luís Viana. Bola que pertence à Juventude de Viana. Luís Viana a jogar com Rémi, joga para trás, joga para Nelson Pereira. Dá para Nuno Santos, Nelson. Bola para Luís Viana. Ainda Luís Viana a jogar para trás, dá para Nelson Pereira. Lateraliza com Rémi, baila sobre um, baila sobre dois, passa bem. Olha Rémi que vai fazer o remate e a defesa, mais um e a defesa do guarda-redes Constantino. Bola para Delgado, remate ali a ser prensado por Nelson Pereira. Sai a equipa da Juventude de Viana, Nelson Pereira. Bola para Luís Viana, a ser desarmado, vem Pedro Delgado. Pedro Delgado com o esferico, lado direito tentava servir o companheiro de equipa e a ser desarmado por parte de Bruno Guia. Recupera o esferico ali, Rémi e a irmã e a falta de equipa para o Hockey Club Braga. Time out solicitado por Rui Neto. 11'38 para se jogar nesta primeira parte. O placar vai dando Braga, um, Juventude de Viana, dois. Em termos de faltas de equipa, cinco faltas de equipa para o Hockey Club Braga. Uma falta de equipa para a Juventude de Viana. Um, Juventude de Viana, um, Juventude de Viana. Um, Juventude de Viana. Viva Rémi e a irmã. Bola na posse de Nuno Santos agora, joga com Nelson Pereira. Nuno, Nuno Santos para Rémi. Nuno Santos ainda com o esferico, a ser tocado. O Arte não manda, não diz nada. Bola a sobrar para Nuno Santos. Joga com Luís Viana. E curiosidade, tem cada guarda-redes, Constantino, nove defesas. E Bruno Guia tem dez defesas já executadas esta tarde. Muito taco-a-taco, os dois guarda-redes. Tanto do Hockey Club Braga, como também da Juventude de Viana. Bola em Afonso. Joga com o Camisola 3, Juan Garcia. Juan Garcia com o esferico. Dá para Ângelo Fernandes. No meio da rua, Ângelo Fernandes. Rebate a ver. Golo para a formação do Braga. Marcou Afonso Lima. Faz o empate em Braga, no pavilhão das goladas. Agora com 10.45 para jogar da primeira parte. do placar, volta a mexer. Braga, dois. Juventude de Viana, também, dois. Bola na posse de Ângelo Fernandes. A equipa do Braga. Joga com Afonso Lima. Juan Garcia. Pedro Delgado, Garcia. Garcia, lado esquerdo, a ser desarmado. E depois de jogar a bola com o patim. Bola para Nuno Santos, Chico Silva. Bola para Luís Viana. E se for falta ali, o Ângelo Fernandes. Segunda falta de equipa para Juventude de Viana. Bola para Luís Viana. E falta. Sexta falta de equipa para o Hockey Club de Braga. Bola em Chico Silva. Joga com o Rémi. Rémi para Nuno Santos. Chico Silva. Tentava servir Luís Viana. Antecipou-se Luan Garcia. Foi buscar o esférico. Vem para a contra-ofensiva. Dá aqui com Afonso Lima. Afonso Lima a simular o remato. Joga para trás. Joga para Luan Garcia. Dá para Miolo. Procura ali o desvio. Bola a perder-se para o Hockey Club de Braga ainda. Luan Garcia. E mais uma falta de equipa para a Juventude de Viana. Terceira. Afonso Lima junto o esférico. Joga para Pedro Delgado. Pedro Delgado ainda com o esférico. Dá com Ângelo Fernandes. Zona central. Dá para Pedro Delgado. Devolve a Ângelo Fernandes. Sobre ele está Luís Viana. Vai fazer a Ângelo Fernandes. Tentava servir ali o companheiro de equipa. A não aparecer ainda Ângelo Fernandes com o esférico. Deixa curtinho para Juan Garcia. Vai fazer a Juan Garcia a defesa do guarda-redes Bruno Guia. Mais uma. Bola para Remy. O remato de Remy à procura do desvio de Luís Viana. Sai a equipa do Hockey Club de Braga com Afonso Lima. Joga para Delgado. Tentava servir ali o companheiro. Mas não consegue. Sai a equipa da juventude de Luís Viana com o esférico. Zona central. O remato de Luís Viana. Recupera o esférico. Deixa para trás Afonso Lima. E há falta. Há falta que beneficia a equipa da juventude do Viana. E há ali um aviso no banco dos suplementos do Hockey Club de Braga. Sétima falta de equipa para o Hockey Club de Braga. Remy. Há falta que beneficia a equipa da juventude do Hockey Club de Braga. Vai rematar a defesa de Bruno Guia. Mas há falta que beneficia a equipa do Hockey Club de Braga. Há falta que beneficia a equipa do Hockey Club de Braga. Ainda não autorizado a tirar a bola. A bola perdeu-se para a juventude do Viana. Vem Luís Viana. O remato de Luís Viana. A defesa de Constantino. Bola para a equipa do Braga. Afonso Lima. Afonso Lima joga para trás. Dá para Juan Garcia. Juan Garcia para Ângelo Fernandes. Juan Garcia. Afonso Lima. Ainda Afonso. Gostérico. Dá para Pedro Delgado. Tentava fazer a picadinha. Sai a equipa da juventude do Viana Remy. Remy passa bem por um. Remate à segunda defesa. Duas defensas consecutivas por parte de Constantino. Bola para Juan Garcia. Dá para Afonso Lima. Juan Garcia. Anjo Fernandes. Pedro Delgado. Afonso. Pedro Delgado. E há falta que beneficia a equipa da juventude do Viana. Faltas de equipa 7 para o Braga. 4 para a juventude do Viana. Estamos a 6 minutos e 50 para o final da primeira parte. Aqui no pavilhão das goladas. Em Braga. Na cidade dos ar-subispos. Espera. E o placar vai dando. Hockey Club do Braga 2. Juventude do Viana também. 2. Bola em Angelo Fernandes. Ainda Angelo Fernandes com o esférico. Segurar. Aprocura uma linha de passe. Deixa para Juan Garcia. Pedro Delgado. Remate. Pedro Delgado. A primeira tira a defesa. Olha Pedro Delgado novamente. A bola aposta. Ainda a equipa do Braga. Remate a defesa do Bruno Guia. Bola para Nuno Santos. Ali é ser desarmado. Nuno Santos. Bola para Cicsova. Remy. Nuno Santos. Luís Viana. Bola para Remy. Remy ainda com o esférico. E falta de equipa para o Hockey Club do Braga. Bola que pertence à Juventude do Viana. Na oitava falta de equipa para o Hockey Club do Braga. Está a duas de ser sancionado com a marcação de livre direto. Vai ser desarmado ali Afonso Lima. Cai. Afonso Lima procurava a falta. O arco diz que não há nada. Ainda Cicsova. A ser desarmado Cicsova. E Afonso Lima é irritadíssimo com o árbitro. O árbitro está a sinalar. Falta de equipa para a equipa do Hockey Club do Braga. Bona falta de equipa para o Hockey Club do Braga. Bola para a Juventude do Viana. Cicsova dá para o Luís Viana. Sozinho. Desamparado. Não tem ninguém. Luís Viana ainda com o esférico. E falta para a equipa do Hockey Club do Braga. Afonso Lima. Bola para o Pedro Delgado. Remate do Pedro Delgado contra o patim. E há golpe duplo. Golpe duplo porque o esférico bateu no cimo do pavilhão. No teto do pavilhão das goladas. Jogo interrompido para fazer a limpeza do piso no pavilhão das goladas. 5'21 para sugar. Empate a dois entre o Braga e o Juventude do Viana. No teto do pavilhão. No teto do pavilhão. jogo interrompido estamos então à espera que Bruno Guia se recomponha para poder ir para a baliza para que recomece novamente a partida ainda estamos na primeira parte na primeira parte 5'21 para se jogar golpe duplo bola pertencer ao Braga bola para Afonso Lima Ângelo Fernandes dá para Pedro Delgado Ângelo Fernandes vai patinando alta velocidade bola para a Juventude Viana e falta falta de equipa para o Hockey Club de Braga é décima falta de equipa décima falta de equipa para o Hockey Club de Braga e há livro direto para a Juventude de Viana e mais uma advertência verbal ali no banco suplentes do Hockey Club de Braga livre direto para Chico Silva tentar converter em golo este livro direto cara a cara com Constantino Rodrigues bola em Chico Silva vai fazer Chico Silva picadinha não passa a bola o remate e ainda ali a bola a pertencer ao Hockey Club de Braga perde a oportunidade da equipa da Juventude Viana para passar novamente para a frente do marcador e a Juventude Viana com azares nas bolas paradas já no jogo frente ao Valongo não conseguiu converter praticamente todas em golo e isso torna-se prejudicial para a equipa e para o sucesso da vitória tudo isso que quer André Azevedo ali no banco suplentes ele que continua a apoiar a equipa e a incentivar bola para Ángelo Fernandes remate no meio da rua a defesa de Bruno Guia sai a equipa da Juventude Viana Nuno Santos para Rémi tentava passar ali por Afonso Lima o harto a sinalar falta de equipa para a Juventude para a Juventude Viana bola em Afonso Lima Afonso Lima a deambular ali sobre Luís Viana Afonso cara a cara com Luís Viana deixa para Pedro Delgado agora para Juan Garcia Ângelo Fernandes ainda Ângelo Fernandes com o esférico dá longo para Pedro Delgado chega primeiro Nuno Santos Nuno Santos com o esférico consegue passar para Pedro Delgado sai a equipa da Juventude Viana bola para Chico Silva Chico Silva tentava jogar ali para o miolo para Luís Viana manda parar ali Ângelo Fernandes Ângelo Fernandes para Afonso Afonso para Juan Garcia Juan Garcia para Ângelo Ângelo para para quem? para Pedro Delgado Pedro Delgado para o Afonso Lima deixa curtinho para Pedro Delgado devolva o esférico Pedro Delgado é ele quem tem o esférico deixa para Ângelo Fernandes dá longo para Afonso Lima Afonso Lima na zona central acesa armada sai a equipa da Juventude Viana o remate da defesa de Constantino dois tempos um remate que foi ali prensado também por parte do homem do Hockey Club Braga cai ali Afonso Lima o Arte manda jogar bola para Juan Garcia Afonso Lima a deambular ainda segura bola para Ângelo Fernandes Pedro Delgado Ângelo Fernandes Juan Garcia Afonso Lima Juan Garcia atrás da baliza de Bruno Guia o remate permitir a defesa por parte de Bruno Guia bola para Rémi zona central Rémi a deixar para Nuno Santos Chico Silva Rémi Chico Silva Luís Viana e agora lá perdeu-se para Ângelo Fernandes dois e vinte e cinco para se jogar na primeira parte placar esse empatado dois para o Braga dois para a Juventude de Viana Ângelo Fernandes com o esférico dá para Juan Garcia deixa o curtinho para Ângelo Fernandes devolve o esférico deambular agora para o lado direito para Afonso Lima dá para Juan Garcia Afonso bola batendo no teto do pavilhão e reposição do esférico para as duas formações da agrope duplo time-out solicitado por André Azevedo um cinquenta e oito para se jogar nesta primeira parte o placar esse assinala Hockey de Braga dois Juventude de Viana dois 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 Obrigado. Há golpe duplo que beneficia as duas formações. Vamos ver quem ganhou o esferico é Rémi Armand para a parte da Juventude Viana. Joga com o Nuno Santos. Sai a equipa da Juventude Viana para a contra-ofensiva. Chico Silva, Rémi. Meia distância de Rémi. Defesa de Constantino. Mais uma. Vai buscar o esferico Rémi. Bola para Chico Silva. Afonso Lima. Chico Silva. Estão os dois irmãos dentro das quatro tabelas. Afonso Lima e Gustavo Lima. Bola para a Juventude Viana. Nuno Santos. Dá agora com o Chico Silva. Chico Silva com o esferico. Tentava servir e Gustavo Lima corta. Afonso Lima vem para a contra-ofensiva o Hockey Club. Braga 3 para 2. Pedro Delgado corta ali de Nuno Santos. Sai a equipa da Juventude Viana. Agora para a contra-ofensiva não consegue chegar da melhor maneira. A bola até Rémi Armand. Sai Pedro Delgado na equipa do Braga. Entra o Rampulha. Rampulha com o esferico. Agora está a tocar no esferico. Joga com Ângelo Fernandes. Rampulha. Ângelo. Danilo. Danilo Rampulha. Ainda Danilo. Danilo a ser desarmado por Sico Silva. Sai a equipa da Juventude Viana 3 para 2. Nuno Santos. O que vai fazer é Nuno Santos ainda com o esferico de remato. E à falta diz o árbitro por parte de Gustavo Lima. Bola para o Ángelo Afonso Lima. Ângelo Fernandes. Remato do meio da rua. Corte ali da Juventude Viana. Na circunstância creio que foi ali Chico Silva. Bola a potenciar à equipa da Juventude Viana aí. Termina a primeira parte aqui no pavilhão das goladas em Braga. Ao intervalo Braga 2 Juventude Viana 2 até já. Estamos de regresso à segunda parte deste pavilhão das goladas aqui em Braga. Ao intervalo 2 para o Braga 2 para a Juventude Viana. Tempo de intervalo vai sair a equipa do Braga nestes segundos 25 minutos. Já se joga Afonso Lima a jogar para Ángelo Fernandes. Bola longa. Remata ali à procura do desvio do Danilo. Bola a perder-se para Nelson Pereira. Bola para Gustavo Luma recuperar o esférico da equipa do Hockey Club de Braga. Na circunstância é João Garcia a jogar com Ángelo Fernandes. João Garcia. Danilo. A bola ainda na posse de Danilo joga para trás. Bola para Danilo. Jogar com Juan Garcia deixar a bola para trás. Vem buscar o esférico Juan Garcia deixa para Afonso Lima. E a bola a perder-se para os homens da Juventude Viana. remata ao lado da baliza de Bruno Guiá. Bola é Nelson Pereira. Nuno Santos. Nelson. Nuno Santos. Nelson Pereira. Chico Silva. Nelson. E a bola a perder-se para os homens do Hockey Club de Braga. Tinha terminado o tempo de atirar à baliza os 45 segundos que tem para atacar as redes da baliza do Hockey Club de Braga. Bola em mais do Fernandes. Tentava a jogar para trás. Bola a perder-se para os homens da Juventude do Viana. 3 para 2. Bola para Nelson. Remata ali. A bola a trava. A bola a trava da baliza do Constantino. Sai aqui para do Braga joga para trás joga para Juan Garcia. Danilo. Juan Garcia. Danilo. E grande penalidade para a equipa do Hockey Club de Braga. Grande penalidade para o Braga. Está Bruno Guia sem o stick a defender e o árbitro a sinala. Grande penalidade. Alguma constatação também por parte do público afeta ao Hockey Club de Braga porque o árbitro não viu. Um dos árbitros não viu. E há grande penalidade para o Hockey Club de Braga. Vida difícil agora para os homens da juventude viana. e a defesa do Bruno Guia ainda é do Fernando de Mato da juventude. Culo para a equipa do Hockey Club de Braga. Aisdlo Fernandes não conseguiu a primeira mas a segunda anichou o esférico no fundo das redes. e está feita a reviravolta no marcador. 22 19 para sugar da partida. O placar da Cambalhota agora Hockey Club de Braga 3 Juventude Viana 2 Olha Chico Silva ali na área ainda Chico Silva corta ali do Afonso Lima o Arte manda jogar ainda Chico Silva com o esférico e falta de equipa para a juventude da Viana para a sua jogada longa para o Hockey Club de Braga sai a equipa da juventude do Viana Nelson Pereira o remate Nelson Pereira a defesa do guarda-redes Cosentino recupera o esférico a equipa do Hockey Club de Braga sai a equipa do Braga para a contra-ofensiva Danilo joga agora com Juan Garcia Garcia com o esférico Afonso Lima Aisdlo Fernandes Aisdlo Fernandes Afonso Lima joga para trás para o Revan Garcia Afonso Danilo a deixar fugir o esférico e agora perdece para a juventude da Viana Nuno Santos Chico Silva Gustavo Chico Nelson Pereira Chico Silva Bola para Gustavo Lima E na Gustavo tentava passar e a falta O jogo interrompido estava ali pegado Gustavo Lima e também o Ângelo Fernandes O Ardo está a fazer a advertência verbal aos dois atletas na próxima dá direito a cartolina azul pelo menos é o que dizem as regras Bola para Gustavo Lima joga para trás dá para Nelson Pereira vai deambulando Nelson Pereira ainda Nelson Pereira com o esférico a ser carregado e falta décima segunda falta para o Hockey Clube do Braga Mola para Gustavo Lima e a perder o esférico a equipa da juventude da Viana recupera Chico Silva mas chega primeiro também Juan Garcia recupera o esférico vem a equipa do Hockey Clube do Braga para o contra-ataque ataque organizado Ángelo Fernandes e cartolina azul agora para Bruno Guia jogo interrompido vai haver grande penalidade para o Hockey Clube do Braga jogo interrompido temos que aguardar que Jorge Correia se equipe para que possa vir defender as redes da juventude de Viana jogo interrompido 20 minutos para o final da partida o placar esse vai dando 3 para o Braga 2 para a juventude do Viana do Viana e 1 para o Ouvir direto para a equipa do Braga Ouvir direto para a equipa do Hockey Club Braga Aumenta a vantagem Depois de estar a perder por duas bolas a zero Consegue dar a volta ao marcador E está agora com dois gols de vantagem Em frente à Juventude Viana 19'57 para sugar O placar volta a mexer Braga 4, Juventude Viana 2 Bola em Chico Silva Vai entrar a Rémi Da 15 instantes na Juventude Viana Gustavo Nuno Santos Nelson a ser desarmado A perder mas a recuperar o esférico Bola para Gustavo O que vai fazer Gustavo Ali tentava fazer o golo Mas a intermeter-se ali Constantino Bola em Afonso Lima Afonso Lima com o esférico Sai bem sobre dois contrários Joga para Juan Garcia Ângelo Fernandes Juan Ângelo Ainda Ângelo com o esférico Jogar agora com aqui Danilo Sobre ele está Nuno Santos Bola para Ângelo Longa para Juan Garcia Lateraliza para Afonso Lima Ângelo E agora aparece para os homens A Juventude Viana Nuno Santos E nona falta para a Juventude Viana Está a uma de ser sancionada com Livre Direto Bola para a equipa do Hockey Club de Braga Está a uma de poder também usufruir De livre Direto A Juventude Viana continua ali com 12 faltas de equipa 4-2 vai dando o marcador 4 para Braga 2 para a Juventude Viana Bola a ser jogada longa para o 78 Danilo Joga com Juan Garcia E a jogar com o patinho ali Juan Garcia Guardo a assinalar Falta técnica por parte da equipa do Hockey Club de Braga Nelson Pereira Bola para Gustavo Lima Ainda Gustavo Sobre ele está Afonso Lima Os Irmãos Bola agora para Gustavo Lima Que vai lá pertencer à Juventude Viana Bola presa por parte de Juan Garcia Bola na posse do Hockey Club de Braga Afonso Juan Garcia Não é Danilo Danilo com esférico Passa por trás da beleza E só por falta é a décima falta de equipa para o Hockey Club de Braga Livre Direto Para a formação do Hockey Club de Braga E vai haver alteração de guarda-redes na baliza da Juventude do Viana 17.55 para jogar nesta partida 4 para o Braga 2 para a Juventude do Viana Já no que diz respeito a outros jogos De referir O Oliveirense 3 Barcelos 3 Benfica 5 Tigre 0 Ainda Porto 5 Valongo 1 Mas vamos ao Livre Direto Ribadave 2 Sanjuanense 1 São estes os resultados que vão no decorrer desta partida Desta jornada número 3 Desta jornada número 3 Olha ali Danilo Danilo vai bailar sobre o Bruno Guia A bola não entra E falta de equipa para a Juventude do Viana Diz o árbitro E agora o banco da Juventude do Viana está irritadíssimo Bola que pertence à equipa do Hockey Club do Braga Danilo sobre o esférico Joga com Afonso Lima Danilo Ângelo Fernandes Ainda Ângelo vai lá sobre um Cai Faz falta O Arte manda jogar Segue a equipa da Juventude do Viana Nuno Santos Para Vem para trás Dá para o Gustavo Ainda Gustavo Remata Bola ao lado Da baliza De Constantino Não foi a primeira Não foi a segunda E a bola A perder-se para o Braga Danilo O curso esférico Joga com João Garcia Agora Ângelo João Garcia E jogo passivo Por parte da equipa do Braga A reposição do esférico Para a equipa da Juventude do Viana Vai sair Xico Silva Vai entrar Remina A Juventude do Viana Bola para Danilo Santos Joga com Nelson Pereira Longo para o Gustavo Lima Nelson Pereira Remi do meio da rua Arrumado Todos rios Ali do Gustavo Lima Não surtir o efeito Bola para Ângelo Fernandes E a defesa Do Bruno Guia Sai a equipa da Juventude do Viana Nelson Pereira Remi Mas eu não consegui chegar Permitir a defesa Do Constantino Sai a equipa do Braga Ângelo Fernandes Não consegue passar Olha a Juventude do Viana Vai fazer ali Nelson Pereira Ainda com o esférico A ser desarmado Sai a equipa do Hockey Club do Braga Juan Garcia Sobre ele está Gustavo Lima Ganha o esférico Gustavo Lima E a bola A perder-se para Nelson Pereira Joga com Gustavo Lima O remate Cruzado A bola a passar ao lado Da baliza De Constantino Bola para a equipa Do Braga Afonso Lima Para Juan Garcia Joga para Ângelo Fernandes Longo para Afonso Lima Joga para trás Para Ângelo Fernandes Juan Garcia Danilo Ainda Danilo Com o esférico Joga para trás Para Ângelo Fernandes Danilo Para Miolo Corta ali O Rémi Vai buscar o esférico Ainda Ângelo Fernandes Joga com o Juan Garcia Arrumado Do meio da rua Não joga Para o Afonso Lima E a falta Que pertence A equipa Da Juventude Do Viana E a time out Que solicita ali O técnico Rui Neto 15-24 Para chegar O placar Esse assinala Braga 4 Juventude Viana 2 Dando uma pencelada Para ver o que dizem Os resultados Desta jornada Número 3 Oliveirense 4 Barcelos 3 Benfica 8 Tigres 0 Esse Juventude Do Viana A perder Em Braga Por 4 Bolas A 2 Braga 4 Juventude Viana 2 Porto 7 Valongo 2 E ainda Rivadave 2 Sanjonense 3 Para as 21 horas Está agendado Esse Turquel Física Do Torre Vedras E amanhã Passos Arcos Sporting Em direto Na TV 24 Outro MOLOCÃO Pertence à equipa da Juventude de Viana 13ª falta para o Hockey Club de Braga 11 faltas para a Juventude de Viana 13 faltas para o Hockey Club de Braga Bola na posse de Nelson Pereira Joga com o Rémi Rémi para Nelson Pereira O remate de Nelson Pereira A ser pensado ali E o corte de Nuno Santos Afonso Lima Sai a equipa da Juventude de Viana Tentava servir ali Rémi ou Luís Viana Bola a perder-se para os homens do Braga Juan Garcia Acusférico E falta Nelson Pereira para Rémi Nuno Santos Nelson Rémi Nuno Santos Nelson Pereira Rémi E a falta de equipa para o Hockey Club de Braga Bola na posse da Juventude de Viana Nuno Santos Nelson Pereira O remate do meio da rua para a Luís Viana Mas a não chegar a Luís Viana Bola a perder-se para os homens do Hockey Club de Braga Juan Garcia Jogar para Ângelo Fernandes Joga com Afonso Lima O César Armado Recupera ainda Danilo Bola para Ângelo Joga com Juan Garcia Ângelo Juan Garcia Danilo Jogar para Ângelo 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 E aí E aí Bola na posse de Nuno Santos Era João Pereira Corte da equipa do Hockey Club de Braga Vem para a contravenciva É na circunstância Guimarães João Guimarães A servir ali Juan Garcia E a recuperar Nuno Santos O esférico Bola longa para Rémi Sai a equipa da juventude do Viana Tentava servir João Pereira Sai a equipa do Hockey Club de Braga Remate contra a pataí de Nuno Santos Vem a equipa da juventude do Viana Luís Viana com o esférico Passa bem Luís Viana remate E o Arte manda jogar Pareceu uma vez ali Falta sobre o Luís Viana O Arte assim não entendeu E a recuperar o esférico Rémi Remar Rémi ainda com o esférico Joga com Luís Viana Luís Viana corte ali Presidencial Bola para a equipa da juventude do Viana E a time out solicitada por Rui Neto O técnico do Hockey Club de Braga 11.32 para se jogar nesta partida O placar esse vai dando Braga 4 Juventude do Viana 2 E atenção que o Braga está a uma falta De ser sancionado com livre direto Para a juventude do Viana Compreide do Viana UPS Lava 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 Leo Frica Opa Lava Luís Viana Lava Lava Ale Alava Calma Evet Z Bola que pertença à juventude da Viana. Chico Silva jogar para João Pereira. Remy, João Pereira. Jogar para Luís Viana. Acesse armado, sai a equipa do Hockey Club Braga. Anjo Fernandes, João Guimarães, Danilo. A bola que pertença à equipa da juventude da Viana. Remy, João Pereira. Chico Silva, no meio da rua. E a bola a ficar presa. E ultrapassar as quatro tabelas. Reposição de esférico para a equipa do Hockey Club de Braga. Bola longa para o Danilo. A sofrer ali, falta o árbitro que não manda jogar. O João Guimarães, olha a juventude da Viana. Remy. E falta. Vem a equipa do Braga. Juan Garcia ali, à procura do desvio. Não apareceu. Sai a equipa da juventude da Viana. Chico Silva. Ainda Chico Silva com o esférico. João Pereira. O remate contra as candeleiras, um contrário. Ainda a equipa da juventude da Viana. João Pereira. Para Remy. Chico Silva. Luiz Viana. E a perder o esférico, o Luiz Viana. Sai a equipa do Hockey Club de Braga para a contra-ofensiva. Danilo. Joga com o Juan Garcia. Ângelo Fernandes. João Guimarães. Ângelo Fernandes. João Guimarães. Ângelo. E agora não é. Pedro Delgado. Juan Garcia. João Guimarães. Danilo. João Guimarães. Pedro Delgado. João Guimarães. Pedro Delgado. E agora ali a defesa do Bruno Guimarães. E a permitir a defesa do Constantino. Sai a equipa do Hockey Club de Braga. Danilo. Joga com Pedro Delgado. De volta Danilo. E falta. Falta. Falta sobre o homem do Hockey Club de Braga. Romar. Tudo no meio da rua. À procura ali. Do desvio. À boca da baliza. Não aparecer a reposição do esférico para a equipa da juventude do Viana. E pede-se para limpar a pista novamente. Interrompida a partida aqui no pavilhão das goladas. 8.55 para se jogar. Agora a juventude do Viana vai perdendo por 4 bolas a 2. Bola para Remy Irmã. Dá para Gustavo Lima. Gustavo Lima com o esférico. Joga com Chico Silva. Ainda Chico Silva com o esférico. E 15ª falta livre direto para a equipa da juventude do Viana que pode reduzir a desvantagem. Gustavo Lima. Caracara com Constantino. Coloca o gol. Juventude do Viana. Gol. Reduz para 4 a 3. A juventude do Viana com Gustavo Lima. A converter em livre direto. Remate direto e a não conseguir defesa possível. O guarda-rede dos Constantino. Ainda Trabulo. Olha a juventude do Viana. O esférico. Deixa perder o esférico ali Chico Silva. Bola para Trabulo. Pedro Delgado. Pedro Delgado. A bola fica presa ali no árbitro. Bola para Remy. E vai ver azul. Vai ver azul Remy Irmã. E vai ver. E agora é livre direto para a equipa do Hockey Club Braga Pedro Delgado, quem vai tentar converter em golo Salve Pedro Delgado E agora é livre direto para a equipa do Hockey Club Braga E volta a ter dois gols de vantagem a equipa do Hockey Club Braga Agora 8 minutos e 6 para chubar Hockey Club Braga 5 Juventude Viena 3 Bola para o Hockey Club Braga Vai ser desarmado por Gustavo Lima Bola para Nelson Pereira João Pereira E agora a cair ali Chico Silva contra o árbitro Bola entrava o Pedro Delgado João Guimarães Juan Garcia João Guimarães Juan Garcia Bola ainda na posse do Hockey Club Braga Travou o Lu E há timeout 6.50 para chubar na partida O placar esse vai dando Hockey Club Braga 5 Juventude Viena 3 3 E area A R V Obrigado. Bola que pertence ao Hockey Club de Braga, travou-lhe com o esférico, vai dar curtinho para Juan Garcia, aí está, bola alta, a perder-se para João Guimarães, João Pereira, assim é que já correto, agora Gustavo Lima com o esférico, ali a perder para Pedro Delgado, sai a equipa do Hockey Club de Braga, a ser desarmado, Chico Silva, João Pereira, a bola não ser recepcionada da melhor maneira por Gustavo Lima, ainda a juventude do Viana, Nelson Pereira, bola para Chico Silva, o remato do meio da rua, a bola passar ao lado. Bola para Gustavo Lima, Chico Silva, corte da equipa do Hockey Club de Braga, vem Pedro Delgado para a contra-ofensiva, está sozinho, espera por uma linha de passe, encontra para Juan Garcia, dá para João Guimarães, recupera o esférico ali, Nelson Pereira, dá para João Pereira, agora para Chico Silva, Nelson Pereira, João Pereira, Chico Silva. E a falta que beneficia ali a equipa da juventude do Viana, décima, sexta falta para o Hockey Club de Braga, 13 faltas para a juventude do Viana. Bola que pertence à equipa do Hockey Club de Braga, em desemparo-se ali, Nelson Pereira, mas há reposição do esférico para a equipa da juventude do Viana. O último a tocar foi um homem do Hockey Club de Braga, diz o árbitro da partida. Bola em João Pereira, Chico Silva, tenta servir ali Gustavo Lima, bola para a equipa do Braga, cai e há simulação. João Guimarães, a simulação, diz o árbitro da partida. Gustavo Lima, junto ao esférico, dá para Nelson Pereira, remate no meio da ruada, força de Constantino. Bola para João Guimarães, e golpe duplo. Bola aparece para a equipa da juventude do Viana, João Pereira. Remate no meio da rua, a defesa de Constantino, sai a equipa do Braga, pelo Delgado. Delgado ainda com o esférico, a ser armado, recupera a equipa da juventude do Viana, sai Nelson Pereira. Remate, gol! Gol para a juventude do Viana, marcou a Nelsen Pereira. E reduz a desvantagem para um golo da diferença. 5 para o Braga, 4 para a juventude do Viana. Estamos nos últimos 4 minutos da partida. Bola para a juventude do Viana, ainda é possível, vamos agora a juventude. Remate, a bola ao lado do Remy. Vai buscar o esférico, deixa para Chico Silva. Ainda Chico Silva com o esférico. Joga com a Nelsen Pereira. Dá para Remy. Remy para o Miela, para a cura do desvio do Gustavo Lima. Mas não sai da melhor maneira. Bola para o Delgado. Joga com o Juan Garcia. João Guimarães. Danilo. E... Bola para a formação da juventude do Viana, Remy, a jogar com o Nelsen Pereira. O remate, estava lá a ficar ali, a pingar. Mas há falta que venuncie a equipa do Braga. Sai já rapidamente a equipa do Braga. João Guimarães. Sobre o dos testes, Chico Silva. A cair e a falta. Pedro de Algas no tom esférico. Deixa para João Guimarães. Bola para trás para Juan Garcia. Trabulo. João Guimarães, Trabulo. Trabulo. E há a reposição do esférico para a equipa do Hóquei Clube do Braga. Bola para trás. Joga para Trabulo. Trabulo para o Juan Garcia. A ser desarmado. Sai a equipa da juventude do Viana. Vem para a contrafecida. E... Livro direto. Guarte não marca livre direto, mas era merecedor. Merecedor de livre direto a esta falta. Guarte assim não entendeu. Bola para Gustavo Lima. Vem Gustavo. Passa por um. Passa por dois. Não passa. Sai a equipa do Hóquei Clube do Braga. Juan Garcia. Vem para trás. E... Bola para a juventude do Viana. Bola para Nelson para ela. Joga com Gustavo Lima. Falta. Falta. Partida interrompida. Está ali Constantino a ajeitar o seu material de proteção. Ajeitar o seu material de proteção. 2'45 para se jogar nesta partida. Tudo a posto-se para o retar da partida. Está a bola na posto de Remy. A Remy vai sair de primeira rua. Remata não. Vai longo para Gustavo Lima. Gustavo Lima ainda com o esférico. Joga para Remy. Vai sair de primeira distância de Remy. O remate contra o stick de Pedro Delgado. Vai ainda para o Remy. Com o esférico. Joga para o Nelson Pereira. Remy. No meio da rua Remy. Não simulou. Vai Remy. Vai lá por um. Passa bem. Cai ali. E... Há falta. Há falta sobre o... A favorecer o Braga. Assim é que está correto. Falta sobre o João Guimarães. 2 e 20 para se jogar. Bola em ganhos do Fernandes. Sai aqui para a juventude do Viana. Remy para Luís Viana. Olha Luís Viana. O remate da defesa do Constantino. Ainda a equipa do Hockey Club do Braga no contra-ataque. Olha João Guimarães ali. Pedro Delgado não consegue fuzilar Bruno Guia. Sai a equipa da juventude do Viana. Remy é lá. O remate por cima. Da baliza. De Constantino. João Guimarães com o esférico. A perder. Sai a bola para Gustavo Lima. Vai fazer o Gustavo Lima. O remate da defesa do guarda-reste do Constantino. Ainda o Gustavo Lima. O esférico joga para trás. Joga para Remy. Remy para o Nelson Pereira. O remate. Se a bola passar por cima da baliza. O guarda-rede de Constantino. Ainda a bola na posse do Hockey Club do Braga. Sai com Pedro Delgado. Passa bem. Olha Pedro Delgado. Cara a cara com o Bruno Guia. O remate. A defesa. Olha Remy. Vem para a contra-ofensiva. Passa Remy. Vamos embora a juventude. Vamos para o remate. Não aparece do Luis Viena. Pedro Delgado. Pedro Delgado. Com o esférico. Joga contra o abuso. Último minuto da partida. Um minuto para o final. Bola em Nelson Pereira. Joga com Remy. Remy com o esférico. Vai jogar. Remy joga para trás. Joga para o Nelson Pereira. O remate. A defesa do Constantino. Agora cara a cara. Joga o Guimarães. O remate. A defesa. De Bruno Guia. Ficou esquecidos o João Guimarães. Sai a equipa da juventude do Viena. Gustavo Lima. Passa bem. Um por dois. O remate. A defesa de Constantino. Bola para Pedro Delgado. A juventude do Viena à procura do empate em Braga. E livre direto. Livre direto para a equipa do Braga. Trinta segundos para o final. Estamos a trinta segundos do final da partida. Obrigado. 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 Últimos 15 segundos da partida. Chico Silva, Remy, Chico. Vá! Corta a equipa do Hockey Club de Braga. Vem na bola. E termina a partida. Termina a partida no pavilhão das goladas. Vitória para o Hockey Club de Braga por 5 balas a 4. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Até lá.